Fala rapaziada, como vocês estão começando mais um vídeo aí pra TV A Verde. Antes de começar, deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, tudo aquilo que você já sabe. Bom rapaziada, eu recortei um pedaço de um vídeo que tá circulando aí no Twitter, onde o Jailson conta a história aí do jogo contra o Flamengo na Libertadores, onde o Davidson já tinha previsto que faria o gol. Vamos assistir o vídeo aí. A gente tava almoçando, ficava numa mesa assim, eu, o Gabriel Menino, os moleques do Davidson aqui. Mano, daí a gente brincando. Pô, quem vai entrar pra fazer o gol? O Davidson falou, eu vou entrar pra fazer o gol. Todo mundo zoando, zoando na hora. E eu no banco de reserva, sentado, o Gabriel chamou o Davidson. Eu falei, mano, não é possível que ele vai entrar pra fazer o gol. E eu sou muito católico, devolta a nossa parecida. Eu saí do banco de reserva, furando o vestiário, peguei a minha nossa parecida. Um jogo rolando que eu peguei, comecei a entrar no banco. E nisso o Davidson já tinha entrado. Daqui a pouco o Anderson, quem que perdeu a bola? Não lembro quem perdeu a bola. O Davidson começou a se rezar, mas o gol foi no gol. Gol. Por conta disso, cara. Que Deus do céu. Mano, que calma. Vocês acharam, gente? É empenado, velho. É, da hora, né, rapaziada? Da hora o Davidson ali falou que ia fazer o gol. Entrou e fez, né? Graças a Deus, ele entrou, roubou essa bola do Andrés e fez o gol pro Palmeiras. Deixa aí nos comentários o que você achou desse comentário do Jailson. O Jailson também, que foi buscar a sua santa, né? E deu essa ajuda aí pro Palmeiras. Grande abraço pra todo mundo. Valeu. Comenta aí, deixa o seu like. Grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.